O pessoal me enviou aí um pedido pra fazer um programinha que ele verifica se tem um determinado comando, determinado programa instalado ou não no sistema E a gente vai criar esse programinha aqui, bem simples aqui em Shell, fechou? Não se preocupe que eu vou falar todo o passo a passo o que tá falando ali, o que tá acontecendo, relaxa, fechou? Então vamos lá pro terminal pra gente começar e antes disso já prepare o seu editor que você vai precisar Primeiro pessoal, o primeiro passo aqui é abrir o editor, eu vou botar aqui como Ben Creightson da vida, churrasco na laje Vou chamar o nome desse programa de Find, tá? Find! Então eu vou dar um Enter aqui e começar a brincar, tá? Eu vou botar aqui um padrãozão POSIX, botar barra, abrim, barra, sh e vamos começar a trabalhar nesse cara aqui O primeiro passo aqui é a gente precisa verificar se o comando ou o programa está ou não está no sistema E pra isso eu posso usar um desses dois comandos, eu vou especificar quais as diferenças aqui, tá? É por exemplo aqui o comando which, né? o which ls Ele vai lá na variável path do sistema que são vários diretórios, né? Deixa eu botar essa variável aqui path, olha e retorna vários diretórios Então o comando which ele vai verificar nessa variável path se existe esse comando que eu passei pra ele Esse argumento, no caso aqui é o ls E ele retornou alguma coisa, ele retornou que o ls existe lá em usrbin Se ele não existisse, ó, ele ia já especificar, ó, eu não achei o ls na variável path, nesse diretório isso aí, tá? Mas tem um porém, o comando which ele não segue o padrão POSIX Ou seja, ele não faz parte do padrão POSIX lá do BornShare nem dos seus utilitários Podemos fazer isso com o comando type também, que verifica o tipo do comando ou do programa, né? É por exemplo aqui, ó, ls, tá? Ele vai retornar pra mim que o tipo do comando ls é um alias, né? Pro ls menos menos colo Type rm, ó, rm é... o rm tá lá em usrbin e rm Se eu botar o type com a opção menos P maiúscula, ele força a só retornar o caminho, tá? ls, ó, usrbin, ls É... Vou botar aqui Google Chrome Stable, tá? Ó, usrbin, barra usrbin, Google Chrome Stable Essa opção menos P faz parte do padrãozão bash aqui, tá? Então ele também não é portável Como eu tô fazendo no padrão POSIX aqui pra ficar mais portável o meu programa É... é preferível não usar essa opção menos P Então basicamente vai funcionar o seguinte Se ele existir, ele vai retornar alguma coisa, tá? Vou botar aqui nessa variável especial interrogação Retornou o status de saída 0 Se ele não existir, ó, botar Stable com 4E aqui Ó, ele vai dar um erro e vai retornar o status de saída 1 Então eu vou trabalhar com esse cara, tá? Com o comando type, fechou? Deixa eu fechar aqui e vamos começar a nossa brincadeira Então type $1, que seria aqui o nosso... A nossa... nosso parâmetro posicional 1, tá? Se você não sabe o que que é Existe aqui no canal já um vídeo falando só sobre parâmetros posicionais, né? E vamos botar aqui, redirroçando a saída A stdout e stder, né? Que é a saída padrão e saída de erros Para o skin dos infernos, tá? Então vou botar um E comercial Um sinal de maior Barra dev Barra nube, tá? Tomei o nube pra digitar, né? É verdade Vou botar aqui um bloco if, então Tá? Pra quem não sabe O if, ele verifica status de saída de um comando, tá? Então if 2.vrla 10 Fhi Vou botar aqui no meio else, né? Pra gente trabalhar melhor aqui 1, 2, 3 Eco S1, né? Que seria aqui o meu comando Ou programa que o usuário digitar Está instalado no sistema Já vou explicar melhor, tá? Se não, else, né? Dólar 1 Essas chaves aí servem pra proteger, né? O nosso parâmetro, tá? Se eu precisasse aqui botar uma vírgula Poderia ser que o shell ia interpretar, tá? Por isso que eu boto entre chaves aqui E também aspas duplas Beleza, aspas duplas vai proteger strain Mas as chaves na variável Ela vai proteger só a variável, tá? Então é bem interessante a gente usar Entre chaves pra botar uma vírgula Um ponto Ou se for colado aqui O resto da string, né? Colado com a variável Então boto entre chaves Pra proteger a variável, tá? Se não, né? Não está instalado no sistema Fechou? Se ele está instalado aqui Se o type aqui retornar status de saída Igual a zero, né? E somente zero Ele vai cair nesse bloco Que está instalado Se não, else Se ele retornar O type retornar O status de saída Diferente de zero Um ou qualquer outro status Ele vai recair nesse bloco Ou seja, não está instalado no sistema Tá? Vamos dar um chmod mais x aqui No nosso comando Find Ponto barra find Tá? Eu posso botar sh aqui Sh find Já que estamos usando O padrão posix Então sh find Vou botar aqui ls Olha lá Ls está instalado no sistema Porque é o comando ls Vamos botar aqui Google Chrome Stable Tá? Que é o meu Chrome Ele está instalado no sistema também Verdade Vamos botar aqui um outro Vamos botar dialog Que dialog também está Dialog está instalado no sistema Deixa eu até mostrar aqui MSG Box Oi Zero, zero Não, tudo largura zero Ao que se ajustar Fechou? E está instalado no sistema Vamos continuar brincando Aqui tem um problema Deixa eu até mostrar esse problema Se eu passar mais coisa Ele só vai pegar o primeiro parâmetro Porque eu só especifiquei O primeiro parâmetro posicional O primeiro parâmetro é o dialog E ele é posicional Ou seja, não vai mudar O que eu preciso fazer Para conseguir Pegar todos esses caras Eu preciso botar Por exemplo Num loop E rebaixar Esses parâmetros Para não usar vários parâmetros posicionais Por que, Jefferson? Porque eu não sei Quanto de entrada O usuário vai dar Pode ser que ele dê Seis comandos Ou programas ali Que ele quer verificar Pode ser que ele dê Dois Pode ser que ele dê Dois Então eu não sei Quanto que vai ser Então por isso Que eu boto o shift Para fazer esse rebaixamento Então nano Finds Eu vou fazer aqui Um loop while Vou fazer um teste aqui Dólar 1 Só isso aí Já vou falar o porquê Opa Fiz cagadinha Cagadinha Vou botar lá embaixo O dono Para fechar Meu loop while Deixa eu identar Primeiro aqui Para ficar melhor E fechou Eu vou já explicar O que está acontecendo Quando a gente usa Aqui no comando teste Esse menos n Que é not nulo Ou seja Não nulo E menos z É nulo Não existe essas duas opções Do comando teste Lá no padrão posix Então eu boto assim Que ele vai fazer A mesma coisa Então enquanto O parâmetro posicional Não for nulo Faça Ele vai fazer isso aí Quando esse parâmetro posicional For nulo Ele vai Travar ali o loop E para o meu programa Fechou? Então olha só Eu tenho que fazer uma coisa aqui Mas antes eu vou mostrar A cagada que vai dar Ele vai ficar infinito Quer ver? Porque eu não especifiquei nada Vamos botar aqui Olha lá Tem o diálogo Ele é SRM e RMM Correto? Ele ficou infinito Só no diálogo Está vendo? Ele só está diálogo ali E por que Jefferson? Porque eu não mandei ele fazer nada Falei só Pega e bota aí para mim Imprime Eu vou ter que rebaixar Esses parâmetros Que são no caso ali Na entrada que eu dei Foi 3 Mas se eu quisesse dar 5 10 Poderia dar também Essas 10 entradas Que não teria problema Mas eu tenho que mandar Ser rebaixado Esse parâmetro posicional Para isso Eu vou utilizar o comando Shift Que ele faz esse rebaixamento Tem aqui no canal Sobre o comando Shift Também dá uma pesquisada Que vai ter Talvez esteja passando Aí no card em cima Então eu dei um Shift Aqui e ele vai rebaixar Quer ver? Olha só que legal Agora vai funcionar certinho Olha lá Diálogo está no sistema LS está no sistema RM está no sistema E RMM Não está no sistema Então a gente conseguiu E trabalhar Olha que legal Eu posso dar mais argumentos Google Chrome Stable Vou botar aqui Firefox Olha só Eu vou botando E não tem problema Posso pôr 50 argumentos aqui Que vai funcionar também Não tem nenhum problema Então ele já está especificando Bem bonito Mas vamos dar uma melhorada Isso aí Isso aí está Está meio xoxo Está meio sem cor Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui Para colorir Então eu vou botar ciano Por exemplo Eu vou botar verde Mas como está verde aqui Fica um pouco complicado De se ver ali Então eu vou botar ciano Para melhorar melhor Ciano é para Se estiver no sistema Red Para se não estiver no sistema Igual aqui Vou botar o ciano 0,33 Que é o carácter De escape Esque Posso botar E Aqui também Se você não sabe O que é isso Você pode fazer O meu curso De programação Shell Script Ao vivo Que eu ensino Todos esses macetes Poderizar o comando Tpunch Também para isso Para colorir Só que ele é um comando Como é um comando E a gente usa Uma linguagem interpretada Já é lenta Por natureza Eu não quero usar nada Que seja de comandos Aqui Desnecessários Para não pesar Então vou botar o E Ou 0,33 Não tem problema Vou botar 36 Aqui 0,1M 36 significa Que é o Farground Cian Que é o ciano E o M Ali 1M Significa que eu quero Ele é mais Mais chamativo Em bold Vou botar o Red Aqui 0,33 A opção dele É 31 Que é para vermelho 0,1M Também em bold Caiu minhas folhas E vou fechar esse cara Ele tem que ser fechado Também Vou botar aqui 0,33 Colchetes Zem Para fechar Vou botar aqui Então já começar O menos Z Aqui no Eco Que é para ativar O Backslash Esses caracteres Aí Vou botar aqui Cian Que é para colorir Aqui em ciano Azul ciano E end Aqui para fechar Aqui também no Eco Vou botar o menos Z Que precisa Vou botar aqui No começo O Red Botar end Já no começo Não dá E end Aqui no final Beleza Salvei Fechei E vamos executar Aqui o meu Comandinho Meu programinha Para ver se vai funcionar Certinho Olha lá Dialogo e tal O Ls está O Rm está O Rmm não existe Não está mesmo O sistema O Chrome está Já tem o ciano E o Firefox não está Então eu consigo trabalhar Dessa forma fácil Deixa eu botar aqui Find Ls Ou botar Sei lá O It Olha lá O It está instalado No sistema Vamos supor Que eu quisesse Fazer um negócio Mais melhorado Se eu quisesse Fazer de uma forma Mas não me preocupando Com portabilidade Eu poderia substituir O target pelo It Eu poderia brincar Um pouco melhor Então se existir Aqui no sistema Por exemplo Que eu vou dar uma melhorada Nesse programa Eu vou pegar E botar também O diretório Onde ele está A localização Então dir Vou fazer uma variável Aqui E vou botar aqui Para ser executado Numa subshell No processo filho O comando It Com o parâmetro Posicional 1 Que é onde o usuário Vai entrar Então ele vai fazer Essa verificação E aqui no final Diretório Vou botar aqui Vou botar aqui Sei lá Diretório Dois pontos Vou usar a minha variável Opa Minha variável Dir aqui Olha lá Já vai ser Ele vai pegar certinho Fechou? Olha lá O It está instalado No sistema E o diretório É o srbin Vamos botar aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui Firefox Vamos botar Google Chrome Stable Vamos botar LSS E ele vai funcionar Certinho Olha lá O Google Chrome Ele está lá em UFR Barra UFR Rbin Google Chrome LSS Não existe E o Firefox Também não existe Porque eu não tenho O mesmo aqui no sistema Fechou gente? Então esse é O nosso Programinha Bem fácil Eu acho que deu Para entender bem Todo o conceito Lembrando aqui Com o if Já falei em um milhão De vídeos O if Dá para se usar Sim porque ele serve Para verificar O status De saída Dos comandos E não só Ele não Ele não é Como um Bloco if De outras linguagens De programação Tá? Então ele verifica Status de saída Dos comandos Que a gente passa Fechou meus amigos? Então muito obrigado Por você assistir Esse vídeo Se você gostou Curte aí Não deixa de curtir E também se inscreva Aqui no canal Para receber mais notificações Lembrando que o canal Aqui fala sobre Slackware Shell Script E outras coisas também Fechou? Falou galera Até mais PIC